Estamos de volta com mais Você em Dia. Vamos agora àquele momento de informação com o nosso Você Alerta. Veja as últimas atualizações, os novos dados, tudo o que você precisa saber sobre o coronavírus no Estado, no país e no mundo. Em Sergipe, a Secretaria de Estado da Saúde divulgou o boletim epidemiológico da Covid-19 com 286 casos e uma morte. Assim, 276.504 pessoas já testaram positivo para o coronavírus e 5.942 morreram. A morte foi de um homem de 82 anos de Monte Alegre. Estão internados 119 pacientes, sendo 59 em leitos de UTI, 47 na rede pública e 12 na rede privada e 60 em leitos clínicos, 48 na rede pública e 12 na rede privada. Foram realizados 580.006 exames e 303.502 foram negativados. Até o momento, 266.473 pacientes foram curados. Dois óbitos estão em investigação. Ainda aguardam resultados 390 exames coletados. No Brasil, o painel do Conselho Nacional de Secretários de Saúde aponta 20.245.000 casos confirmados, que resultaram em 565.748 mortes. No mundo, são 204.841.000 casos diagnosticados e 4.327.000 mortes. Vamos falar agora sobre a vacinação. Unindo a primeira dose, a segunda e doses únicas, o panorama está assim. Em Sergipe, 1.564.000.000 doses aplicadas. No Brasil, 158.196.000 doses aplicadas. E no mundo, 4.557.000.000 de doses aplicadas. Qualquer nova atualização sobre a pandemia do coronavírus, você confere aqui no nosso Você Alerta. E a gente reforça o quão essencial é manter os cuidados. Lavar as mãos, estar sempre com álcool em gel a postos e mantendo o distanciamento social. Agir com cautela nesse momento é prevenir que mais vidas sejam perdidas nesta batalha árdua contra a Covid-19.